E aí, rapaziada, a feirinha rolando no chão do José, ó, quarta-feira, última do ano. Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa aí nessa feirinha interessante. Mas tá rolando a feirinha aí, o pessoal tá chegando, a feirinha é curta. Mas tá chegando aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa boa. Rapaziada, ó, com o Playstation 3 aqui, ó, no estado. Mas tá com o HD, hein, mano. O HD aqui tá com... parece que tá com a travinha ali, ó, meio quebrada a entrada do CD. Mas o Playstation 3 já apareceu na feirinha, mano. E aí ele trouxe uns descarcaços de controle aqui também. Aí, ó, o Playstation 3, mano, só não sei o preço aqui que ele deu uma saídinha. Mas ele tá com alguns notebooks também, com algumas coisas aqui. Mas enfim, já apareceu no Playstation 3. 20 conto, controlezinha original. Série H. Só na loja que tô meio falhando. Tem mais áudio de videogame, não? Tem, né? Ah, deve ser esse aí. Dezinho? Dezinho. Dezinho ele fez aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que porra é esse daqui? Chavinha. Só o controle mesmo aqui. Olha o que você tem aqui na banca. Os controlezinhos de Play 3 é aqueles do Bahia, né? Você falou? É. Funciona, eles? Funciona. No cabo, via cabo. Só via cabo, né? Ele solta e não funciona. E aí tem controle de Master System, ó. Esse controlezinho tá cada dia mais difícil de aparecer, mano. Ele solta. Parece mais com o game mesmo. Ó, que tinha boa aqui, ó. A parada ali. Original. Original esse daqui? Original. Ah, só é relabel, né? É o chip mesmo original. Só é relabel, porque a relabel ficou um pouquinho diferente aqui. Aí tem fonte de Xbox. Bastante fonte de Xbox aqui, ó. Na banquinha do Anderson. Tá montando aqui agora. Começou a montar ali. Aí, fonte original. Aqui, controlezinho no... Ó, R$70,00 esse controle de Super Nintendo aí. Tem um Super também. Superzinho aí. Uns itens paralelos, mas essa Mario All-Star aqui, ó. É bacana. Mario All-Star. Super tá bonitinho, mano. Bonitão aí, Super. Tá com os pininhos, tudo bonitão. Vamos ver. Tá bacana esse Super aqui também. Play 1, mano, fetezão. Controlezinho original, ó. Controlezinho original. Aí tem Play 2. Play 1 também em Slim. Tá colocando mais coisa, povo. Tem até joguinho de... Só a capinha. Ah, esse é só a capinha? Enganou, hein? A porra, tá estourando aqui, mano. Joguinho de Switch. É difícil de aparecer demais na feirinha, mano. Pode ver aí que a maioria da... Quando eu tô filmando, nunca aparece de Switch. A não ser que for uma banquinha bem recheada mesmo de coisas, mano. Mas... Tem alguns jogos aí. Esse joguinho aqui é difícil de aparecer, ó. Nunca vi não dele aqui. É bom pra quem coleciona jogos de Play 3. De Play 3. Esse aqui já é um item considerado rarinho de aparecer, hein. Tem bastante jogos de Play 3 ali também. Esse daqui também, ó. Difícil de aparecer. Os joguinhos que é difícil de aparecer aí. De Play 3, tipo 3. Tem uma banquinha do Anderson. Olha aí, rapaziada. Bacana. Essa fitinha aqui foi a que eu fiz um rolinho com ele. Um tempinho atrás. Deixou limpinha ela até zero. Jogos de 360 tá difícil de aparecer também na feirinha, mano. O Anderson tá até com uma quantidadezinha legal aqui. Tem plantas versus zumbi. Olha aí, ó. Joguinho de 360 também. 20 conto cada um. Aí, esse daqui tá? Tá aqui. Se levar os dois... Ah, tá zoado esse daqui. Melhorzinho esse aqui, né? Se levar os dois aqui faz quanto? Tá pra fazer 20? Faz 20. 15 conto sai cada um, hein? Mas você vem assim, mas vem só aqui, ó. Cai no cabo só, mas tá funcionando. É, então. Mas às vezes, ó. Esse daqui o cara puxou pra dentro o cabo já. Não, mas não. 15 conto cada. Só trouxe aí, né? Só trouxe isso aqui de game, né? Não quis mais. É, ó. Mas cadê o jogo? Não tem jogo não nele? Tem esse aqui, cara. 300 conto. Deixa eu ver. Com jogo, véi. Com jogo. Um controle só. Ó, tem que ver o negócio. A barrinha é... Barrinha é paralela. Eu nunca tive de saber. Eu já tenho outros. É, mas tá caro esse preço aí, por quê? É caro, é o menino dele parar sem controle. É, então. Tá caro. Tem uma basezinha dele, né? Tudo. Ó aqui, ó. A base, né? É. Uma basezinha, tudo. Tem uma basezinha, bó. Vai tá caro. Ele já tá bom, só não tá jogando mais não. O bolo tá jogando? Tá pedindo muito, pô. Hã? Ele tá pedindo muito nele, bó. Porque... Ele só quer trazer pra mim, pô. Vai botar pra você, velho. Ah, então. Ele tem que fazer um preço mais barato, pra você passar pra nós o preço mais barato. Fontezinho é a do pé, mano. É difícil essa fonte, né? Pô, é. É, foi difícil. Essa fontezinho é a do pé. Deixa eu ver que nacionalidade que ele é aqui, mano. Aí, ó. É coreano, mano. Coreano é... É bucha. Só chegou esse por enquanto, bó. Chegou mais nada. Porque nesse preço aí a gente pega não, pô. Você tá ligado? Não paga conta. 300 conto, não assim. Não paga conta, não. Play 3 e PC. Cabo de Play 2 novo. Banquinho até essas, banquinha tem agora. Depois eu dou uma olhada, tia. Vamos ver o que mais aqui na feirinha. Vamos dar uma especuladinha aí. Dá uma olhada. Olha essas faquinhas aqui da hora. Dá uma olhada que tem na feirinha aí, rapaziada. Vocês que gostam, sempre dá uma olhada em tudo que tem, que aparece. Dá uma olhada. A feirinha é pequena. Sempre aparece bastante item interessante. Olha. Olha as colinhas super. As colinhas super bom, dê. Bom, tem carro. Lá tem bagulho de bicicleta. Olha, isso aqui é um gamezinho, hein, mano. Olha. Gamezinho, hein. Isso daqui eu acho que tem aquela entrada. É isso mesmo. Tem entrada de cartucho aqui, mas eu acho que tá ruim de abrir. Acho que abriu. Olha aí, rapaziada. Gamezinho aqui, ó. Clone de Nintendinho, mano. É um poli-steixo com outra carcaça. Aí, ó. Elas coisas diferentes aí vão dar uma olhada. Chinelinha Havaianas, paralela. Olha que carrão da hora, ó. Olha que da hora esse aqui. Chão de bola, só que parece que tá faltando a parte de cima, hein. Ferrarizinha. Ferrarizinha tá sem a tampa. Ferrarizinha, colete de motoboy. Um abração. Bolsa. Fica à vontade, bebê. E aí, Bahia. Você tá bem, bebê? Suave. Aí, ó. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que tem aqui na feirinha. As coisas aqui, ó. 360, dá uma olhada em tudo. Vamos ver aqui, ó. Os tênis. Tênis tem bastante também. Deixar ozinho de tênis. Sempre tem. Brinquedinho. Bonequinho. Os controles paralelos aqui, ó. Bastante controle paralelos. Precisando desses cabos aqui, ó. De Playstation 2, mano. Vamos ver se eu pego uma quantidade aqui hoje. Procurar mais aí. Olha aí, rapaziada. É o que tá tendo aí na feirinha hoje. Vamos ver, ó. Play 3 ali. Já mostrei pra vocês fazer agora. Tem bastante ferramenta. Ferramenta sempre tem bastante. Filme também. Filmezinho. Às vezes aparece fonte de... Fonte de game aqui, de DS. Sempre aparece umas fontezinhas de DS, de 3DS. Tem que tá de olho, ó. Cabo aqui. Porque esses aqui o pessoal não aproveita muito. Mas sempre tem, ó. Esse aqui parece de Mega. Parece até de Mega. Esse daqui, mas é nada de pressão. Perfume. Olha as DVDs, ó. CDzinhos antigos. O bonequinho ali. Dá uma olhada aí, rapaziada. Olha o que tem. A feirinha de hoje, aí. Controlezinho, ó. Tô metendo panela. Quantas são essas panelas aqui, tio? Tá 15. 15, cada um? O peixe dele. Olha o peixe. Tá um peixe barato, meu patrão. Tá barato? Aí, ó. Tá chegando os brinquedinhos da senhora. Aqui da Capcom, vou dar uma olhada. Tem uns brinquedinhos do mar aí, não? Tem uns brinquedinhos do mar aí, não? Tá colocando agora, né? Liga cruzeiro. Isso aqui funciona? Se não funcionar, a gente joga fora. Aí sim. É de bluetooth esses aqui. É de bluetooth esses aqui, vou pegar um pra testar. Se não funcionar, joga fora aí sim. Esses controles em paralelo. De Xbox ali. As pegadinhas boas dele. 30 a cada um. Os aqui não estão respondendo não. Tipo, não tem isso. Tá batendo o botão descendo. É, lotezinho. É a caixa dele mesmo? Nesse cereal, tá batendo aí. E aí, velho. Você tá pedindo quanto nesse Play 1 aqui com a caixa? É dele não. Não, é? Não, não. Não, não tá batendo no cereal, não. É uma caixinha essa aqui. É, de outro. Ah, a caixinha é uma aqui na coleção. É bonitinha, prata ainda. Deixa eu ver como tá. Abre ali. Não, quanto você tá pedindo, velho, nele aqui? 250. 250? Vai com um controle desse aqui, ó. De Play 3, original. É, Play 2. Controle do Cabão, série A. Esse controle de Play 2. E esse Xbox aí é luz vermelha, né? Não, esse Xbox aí é... Funcionando, bonitão? Tá funcionando. Mas ele... Os caras... Tiraram o feiro, que ele é de... Ah, tá funcionando, mas não tem desbloqueiro, né? Arremata todos, um pelo outro. Um pelo outro, certo? Um pelo outro. Esses assim é quantos, cada um? Não. Esses assim é 2 por 5. 2 por 5? É, mas você fala que... 2,50. É, mas você fala... Então tem 4 aqui. Um pelo outro. Aham. 2S cada peça. 2S cada um. Você fala, vou rematar. 2 conto. Deve ser 40, tá? 2 conto cada um. Eu procurei, mas não... Mas é porque eu não pego. Não, não é? Minions eu tenho bastante também. Minions... Minions é bastante, muito diferente, bacalhão. Deu, ó. Tem um mestre aqui. Esse daqui também é da hora. Esse daqui também é da hora. Esse daqui já pegou lá. É, aqui eles vão cobrir. Deu? É. Mas um pequenininho aqui muito, muito louco, cara. Esse pequenininho, esse cachorrinho dá hora. Então acho que eu vou levar esses aqui mesmo, ó. Fez 2 conto cada um. Tá bom. Vai dar 8 conto aí. Faz tempo que eu não pego uns Mario na feirinha, mano. Vou pegar. Tem o Kinect dele ali também. Tá pedindo 15 conto, mas aquele Kinect tá no estado ali. Também não tô muito barato de pegar, não. Mas esse daqui já tá valendo. Vai dar uma historinha aí. Faz tempo que eu não pego brinquedinho. Com mais jogos aqui, ó. Olha esse Mario aqui do Nintendo Wii U. Tá solto aqui. Mas tá bom. A mídia tá boazinha. Mario do Nintendo Wii U. Mario Kart, mano. Olha aí, ó. Tem uns joguinhos de Xbox. Mano, de Playstation 3 sim, bastante. Sempre nas feirinhas, mano. Muita coisa. Aí, ó, rapaziada. Olha que da hora aqui, ó. Essa daqui na caixa, mas essa aqui é paralela. Fitinha paralela. Na caixa. Tem mais uma aqui paralela também. As duas paralelas na caixa. Tem aquelas traseirinhas de Play 2 Fetch. Uns memory card. Olha o controlizão aqui, ó. Aqui no estado. Tá no estado, mano. Pra tirar a peça. E tem mais duas com lisinha aqui. Mas tá tudo no estado. Abertinho aí. Com uma fitinha de Atari. E uns controles de Play 3 aqui no estado também. Play 2. Ele tá com a stravia cortada aqui, né? Foi você que cortou ou não? Não. Ele já veio assim pra mim, na verdade. E os Play 2 estão funcionando? Tá. Os dois estão. Os dois estão? Tá tudo aqui. Deixa eu dar uma olhada aí. Se der negócio, a gente fecha o meu negócio. Ah, essa aí já fecha agora, né? É, vamos ver. Vamos ver como é que ele tá. É o Fetch ou é o Slim? Olha o Slim. Os dois Slim. Os dois Slim? É. Ah, um é Play 1, né? É, também tem o Play 1 também. Tá tudo junto? Play 1, Play 2? Você chegou a testar ele tudo bonitinho? Tá bacana, né? Sim, tá. O Play 1 tá funcionando, os dois Slim também. Esses jogos dele é tudo parado ali? É. Tá bonitinho isso aqui. Rapaziadinha, já cheguei em casa. Vou estar mostrando todos os itens agora pra vocês. A feirinha hoje, aparentemente pequena, mas ainda apareceu coisas boas lá e eu acabei fazendo uma aquisição bacana, rapaziada. Acabei pegando aqui, ó, essa fonte de Nintendo aqui, ó, SP, tá vendo? É uma fontinha bem rarinha de achar. Eu acabei pagando R$10,00 nela lá apenas. Peguei esse controle aqui, ó, de Master System também por R$10,00. Ele tá com lacrezinho, tá? Tá com detalhe aqui no cabo, mas tá com lacrezinho. Aí peguei esse cabo aqui na banquinha do Anderson, tá? Na banquinha do Anderson, cabo de Mega Drive. Tava precisando, tá? Aí esses cabos aqui, rapaziada, ó, cabo de Play 2 veio junto com o lotezinho que eu peguei. Vou mostrar pra vocês já, já. Peguei aqui também, ó, esses bonequinhos aqui. Tá vendo? R$2,00 cada saiu pra mim, ó. Fazia dias que eu não pegava. Esses aqui tá bastante inteiros, tá inteirinho. Então eu acabei pegando, fazendo aquisição lá. Aí, rapaziada, nesse lotezinho aqui que eu peguei, vou mostrar pra vocês, veio um controle paralelo, ó, tá? Até parecia original, mas é paralelo esse daqui. E veio um originalzinho junto, ó, Série H. Original também. Aí, rapaziada, veio esse Play 2, Play 1 aqui, ó. Top, tá bonitão ele. Só passei um álcool, olha como que ele já ficou limpão. Ele era o único que tava bem limpo nesse lote aqui, rapaziada. Que aí veio junto um Playstation 2, tá? Esse daqui tá bastante sujo, mas, ó, pode ver que tá com todos os pinos aqui. Tá? O rapaz garantiu pra mim que estava funcionando. Todos eles. Ele falou que era de uma coleçãozinha que ele tinha. Fazia tempo que ele não mexia, mas era da coleção dele, ó. Tá vendo, rapaziada? Tá vendo, bastante bonito. Esse daqui também, se passar um álcool, acho que fica limpinho, né? Precisa dar aquela higienizada boa. O mais feio que tava, rapaziada, era esse Super Nintendo aqui, ó. Ele tá com as travas cortadas, tá com risco aqui. E ele tá bastante feio, tá vendo? Só que a placa dele é canadense, mano. Esses canadenses aqui, geralmente, não dá B.O. Esses daqui são bons. Aí, rapaziada, junto, eu peguei também esse... Essa daqui é só uma casezinha de cartucho aqui, ó. Que o rapaz trouxe pra mim lá, deu de brinde, tava precisando de uma. E aí, rapaziada, veio um lotezinho, ó, de jogos junto com esses Play 2 aqui, ó. Que era do rapaz. Nesse lotezinho, acabou vindo uma mídia original, ó. Do God of War, Playstation 2. Originalzinha, coloquei nessa case aqui pra não machucar a mídia. Então, acaba dando um estourinho aqui, rapaziada. Então, ó, essa daqui... Ah, veio aqui também a memória e card, tá? Essa aqui é a memória e card original, só que ele veio todo remendado. E esse coolerzinho aqui. Então, rapaziada, eu peguei esse lote aqui que veio Play 1, um Super Nintendo e dois Playstation 2. Com esses controles com cabo aqui, eu paguei R$150,00. Então, se um funcionar aqui, rapaziada, desse lote, já vai ser estouro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui e vou ligar pra vocês aqui pra gente ver se vai funcionar. Já instalei o Super Nintendo, ele tá com detalhezinho, ó. Tá vendo? Eu liguei ele aqui, ó. Porém, tá vendo que o pino de tomadinha dele aqui, ó, tá com a falha. E outro, ele tá dando aqui, ó. Ele tá ligando, porém, tá dando imagem quadriculada. Tá vendo? Essa imagem é tudo bonitinho, mas tá dando imagem quadriculada aqui. Já coloquei outros cartuchos, mas só tô mostrando pra vocês. Dá uma olhadinha aí. Super tá funcionando, porém, precisa fazer um reparo nele. Tá bom, rapaziada? Então, bora, bora. Pra não ficar demorado, ó. Já coloquei o Playstation 1 aqui pra vocês darem uma olhada. Só que tá com aquele esquema tipo a UN. Ele tá um pouco com a tela retorcida. Mas é configuração da televisãozinha, tá bom? Ó, que da hora. Funcionando, rapaziada, ó. Estourinho, mano. Esse daqui era o que eu mais queria testar, porque ele tava bem inteiro mesmo. Então, tá funcionando 100% aí, rapaziada. Estouro, mano. Mais um aí que já estourou, meu. Acabei esquecendo de mostrar. Essa fonte também veio junto, tá? Porque esses daqui são de fonte. Só veio uma fonte. São dois de fonte externa, mas porém só veio uma. Tá, ó. Coloquei o mesmo CD, ó. Vamos dar uma olhadinha pra ver se vai funcionar. Esse outro já tá na espera aqui pra gente testar. Tá vendo? Ele falou que funcionava todos. E aí, rapaziada, ó. Funcionando, estouro. Playstation 2, o primeiro já funcionou. Vamos testar o outro agora pra ver se tá funcionando, tá bom? Então, já leu o CD. Às vezes precisa só de fazer uma regulagem ou outra, se ele não funcionar de primeira. Mas ele já leu. Vocês viram aí que já apareceu o logo da Playstation, tá bom, rapaziada? Então, bora. Vamos testar o outro aqui pra não perder muito tempo com vocês, ó. Rapaziada, ó. Já estalei o segundo, ó. Não limpei ele ainda, ó. Não higienizei. Vou deixar ele sujo mesmo pra vocês verem, ó. Já deu imagem matrix. Então, no mínimo, o PL aí já tá garantido, ó. Vamos ver se vai funcionar, rapaziada, ó. O mesmo CD que tava dentro deles. Eu nem tirei o CD nem nada. Não coloquei outro CD, ó. Funcionou também, rapaziada. Sério, louco. Verdadeiro estouro hoje. Foi da feira. Veio dois Playstation 2, um Play 1 e um Super Nintendo, rapaziada. Quem, mano? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, rapaziada. Porque foi verdadeiro estouro, ó. Funcionando 100% os quatro games. Só o Super Nintendo que precisa de um detalhezinho. Mas eu acho que já foi estouro aí. Paguei R$150,00 nesse lote. Tem alguns controles que eu precisava testar. Alguns outros acessórios. Mas pra não estender muito pra vocês aí. Vou testar só o principal pra vocês dar uma olhadinha. Tá bom, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus e até uma próxima. Fique com Deus e até uma próxima.